Os agentes de endemias tiveram em 544 imóveis no bairro Marina nesta segunda-feira durante o super mutirão contra a dengue. Tiveram sucesso e conseguiram vistoriar 326 deles. Nos pátios, identificaram e eliminaram criadouros e focos de larvas do mosquito Aedes aegypti. E este é o principal objetivo da ação. Infelizmente, não conseguiram vistoriar 208 residências porque não encontraram ninguém. Em 10 endereços, os proprietários não permitiram o acesso dos agentes. Desde o início da campanha de combate à dengue, 31 quarteirões nos bairros Oliveira e Otaviano foram percorridos pelas equipes, 28 quarteirões no bairro Noêmia e 24 no Santa Helena. No total, foram visitados até agora 2.336 domicílios e estabelecimentos comerciais da cidade.